Jesus Cristo! Tá forte o negócio aqui no Atenados na Geralcrim. A gente tá falando um pouco sobre a questão de... A Bíblia é um livro complicado de ler e de entender. E também nós levamos por viajar, olha André, beleza, o cara pode ler e entender, mas se ele não praticar... E a gente tá debatendo aqui, existe uma carência de leitura e entendimento ou uma carência de prática? E eu coloquei aqui, mas é um debate que sinceramente eu tenho no meu coração. Eu não vejo muita carência de prática. Porque o cara tá fazendo errado. Talvez porque ele tá praticando o ensinamento errado. A gente gosta... Eu acho que os cristãos... Eu vejo muito, a maioria, tá? Eu não tô falando de exceção, ah, porque teve um cara que matou, que dormiu, que cheirou a cor, beleza. Um cara, e os outros um milhão que não. Então, nessa circunstância, entendeu? Eu acho que pessoas que são bem ensinadas, bem esclarecidas, a tendência delas é ter uma boa prática. Você deu um exemplo da campanha na igreja? E quando é conclamado a igreja a fazer a campanha, vai todo mundo. Isso daí pra mim é mais um... Ativismo. Um ventrilo sendo manipulado a fazer aquilo ali, naquele momento. Por que eu tô falando isso, André? Porque quando você pega essas mesmas pessoas que você olha... E eu vou falar uma coisa pra você, que de repente você vê pouco. Eu passei 20 anos da minha vida só dentro da igreja, pregando, viajando. Viu isso? Então, eu passei 20 anos. Aí, de dois anos pra cá, eu tenho uma vida profissional que eu não vivo mais pregando, não vivo financeiramente do ministério itinerante. Então, eu comecei a visualizar o mundo fora da igreja, que antes eu não via. Coisas que no mundo é tão natural, eu nunca vi. E aí, eu vejo pessoas fazendo algumas coisas. Eu falo, caraca, isso existe mesmo. Pra mim, era só de falar. Eu tô vendo as coisas acontecerem. E aí, quando eu vou ver, vou descobrir... Cristã. Da onde? Da igreja tal. Da igreja tal. As mesmas pessoas que estão lá, ventrilugadas pela campanha, e você olha assim, elas fazem tudo. Fazem tudo ali. Sai, são iguais lá fora. Por quê? Ou por falta de conhecimento, ou por falta de vontade mesmo de viver. O amor de muitos esfria. Não é só caráter, André. A pessoa, o fato dela não viver o evangelho, ela não é uma... Em alguns dias, será que Jesus encontraria fé? Ela pode não ter o caráter de Cristo. Mas tem caráter. Tá vivendo uma fase, um momento, um pecado, acontece na vida dela, e aquela dor que ela tá vivendo pode levá-la a cometer aquele pecado, mas ela tá numa crise de identidade. E o pior de tudo, é que se for pra falar de viver a Bíblia, é que dentro da igreja, as pessoas não se preocupam com a vida das outras, de se pular, de cuidar, de acarinhar. As pessoas não se conhecem, elas não conhecem nada além daquilo que elas veem ali. E por não conhecerem mais do que aquilo, elas não podem ajudar. Se ajudarem, elas não conseguem viver isso. Porque você pode falar assim, a gente sai, poxa, a gente vai lá pro restaurante após o culto, vai comer um cachorro quente, vai pro açaí, mas o dia a dia, no trabalho. Então, esse formato de igreja que você tá dizendo que você acredita, eu acredito, eu acredito, eu acredito em tudo também. Eu acredito não, eu digo o seguinte, é que assim, e eu tomo a Bíblia como uma síntese do que é a igreja, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, de todo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Pra mim, todos os tipos de pessoas que foram colocadas ali é uma síntese do que é o povo de Deus. Então a gente pega só Jesus, que de fato tem que ser, e eu acho que é o de todo mundo, que tá na Bíblia, e ele vai sempre ser o parâmetro, e claro, se a gente bota Jesus como um parâmetro, ninguém ia pro céu, por isso que ele morreu pra gente ter que ir pro céu. Então a gente já tem que começar por isso. Então, vamos lá, vamos pegar grandes homens de Deus, vamos pegar Davi, vamos pegar os erros de Davi, Salomão, vamos pegar os erros dele, o negócio que a gente só vê é o lado bom e não vê o lado ruim, e aí a gente chega com o cara de hoje, isso aí não é crítico, não, por quê? Porque isso é adultero, então beleza, deixa eu ir na Bíblia, os caras que Deus falava que é o grande, é adultero também, e não é um bom padrão de cristão, é nisso que eu quero ver, porque a gente vai jogar contra Jesus, meu irmão, se o raio X, nosso, e eu sei que é o parâmetro, mas é Jesus, é aquilo, meu irmão, vai todo mundo pro inferno, acabou, por exemplo, Davi, Davi, fala de, por exemplo, Davi, que é o homem segundo o coração dele, foi um atos específicos, mas ele viveu uma vida, um reino, onde ele teria... Mas quem somos nós pra dizer que, a pessoa que tá adulterando, a gente vê, esse cara não é triste, ele não tem como, é difícil isso. Aquele que tá de pé, cuide-se que não cai. É, é muito difícil, por isso que eu gosto de nivelar, eu gosto de nivelar, por exemplo, André, por exemplo, eu não sei vocês, por exemplo, eu sou pastor hoje, mas continuo sendo ovelha, ou seja, rapaz, tem dias que você chega no púlpito pra pregar, e você percebe assim, será que eu precisava pregar isso? Se você tem a Bíblia em casa, e você tem o Espírito Santo, por que você precisa que eu pregue, por que você precisa que eu te ensine isso, se o mestre habita em você? Então, se você analisar, cara, é realmente por uma necessidade. A igreja, na verdade, é um QG, pra quê? Se preparar para a implantação do reino, e aí, foi o que a igreja perdeu, que foi o imperativo de Jesus. Ide por todo mundo, ide, indo, né, do grego. Agora, fazer discípulos, é a ênfase, que aí, é o andar junto, foi o que Jesus fez, é a transformação do caráter, e a consciência da vida para o reino e para o reino. É que a minha única dificuldade, às vezes, que eu tenho, é que quando a gente só pega Jesus como o único parâmetro, e a gente tem um monte de bíblia, vamos lá, Jesus, vamos pegar ele como parâmetro, foi o cara que chegou um dia e falou assim, ó, pra trás de mim, Satanás, e o mesmo cara falou, tô que vai tocar minha igreja. Como é que pode um cara que nega, a gente acaba dando base pro cara que tá no resenção? Por isso que eu falo, e isso é equilíbrio que vai trazer isso, no sentido de parâmetro também, do mesmo jeito que eu achava, a Igreja Evangélica Brasileira tá adulta, ela tá acabada. Não, não, isso não é o caso. Não, porque eu falo isso aqui, eu digo isso pelo quê? Eu faço debate todo dia. Até mesmo, nós temos que separar a Igreja da instituição. André, a gente tem que ter cuidado de separar a igreja da instituição. Eu falo, Jesus, sabe, a igreja não presta, então, no Brasil, meu Deus, eu vou ter que ir embora daqui. A gente tem que separar a igreja da instituição. Eu vou ter que ir para ir para ir aqui. A gente fala da realidade da instituição. Quando eu olho para a Bíblia... Por que que o islamismo cresce absurdamente no mundo inteiro? Porque os caras praticam, André. E a coisa é fundamental na referência principal. Eles estão dispostos a morrer por aquilo ali. E aí eles geram influência. E quando a gente olha, e quando alguém olha para a gente, a perspectiva de Jesus era essa. Eles vão olhar para vocês, e olhando para vocês, eles vão me ver. Isso aí. E vendo... Cartas vivas. Cartas vivas. Vai ler. Eles vão se sentir atraídos. Eu ainda acho que a carência, literalmente, é, de fato, de prática. Quando a pessoa olha para a Bíblia, você, lendo ela, você acha facilmente mandamentos e verdades. Mandamentos e verdades. O exemplo disso, mais. Dez mandamentos. Não precisa interpretar. Não, 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 não. Não, não, não. Deixa eu ficar. Não, na verdade, é mais do que mandamentos dos dez. Eu digo que o dez é não isso, não aquilo. Por exemplo, um mandamento é, tipo assim, uma verdade. Deus é amor. Deus ama. É uma verdade que está na Bíblia. Mas, na verdade, existe um mandamento que diz amai-vos uns aos outros. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê uma verdade. Deus é santo. E a gente vê um mandamento. Ser de santo. Enfim, então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente não pode pregar só simplesmente as verdades. Quando a gente prega só as verdades, a gente vai atrair a galera pelas verdades. Mas a gente precisa de mantê-las pelos mandamentos. Porque, senão, a gente vai só pregar as verdades e vai tornar o povo libertino. Se prega só os mandamentos, torna uma coisa pesada e legalista. Então, eu penso, de verdade, que o ponto de partida é Jesus, sim. Ele é a referência que nós queremos e precisamos de seguir. A verdadeira lei do Espírito, lei da liberdade. Então, pronto. Então, eu digo, de verdade, que ainda falta em nós prática. Falta em mim, faltou em mim. E aí, resume-se, está, que a discussão aqui não deveria nem ser entre a membresia. Eu acho que falta os pastores praticarem a Bíblia. O que, na verdade, a gente fala muito, mas a gente pratica pouco. Falta unidade do corpo de Cristo, falta parceria, falta... Humildade. Por exemplo, eu reúno a igreja numa comunidade, que é a Vila Kennedy, onde existem, no último censo, que foi feito pelo menos 200 denominações, e não há parceria, não há um café de pastores, não há um conselho. Há uma briga louca, uma divergência terrível, e uma disputa por nicho de pessoas que, na verdade, não se transforma em ninguém. Só tira um membro de uma outra denominação e parte. Ele migra, ele migra. Isso aí, é verdade. É o clube social. O cara é oriundo de um lugar para outro. Eu penso de verdade que o que falta ainda é passarmos a deixarmos de pregar algumas coisas novas e passarmos a pregar o que é o fundamento principal da palavra, que não há outro. Não há outro fundamento que não seja... Essa geração, essa geração, ela escuta com os olhos, gente. Ela escuta com os olhos. Essa geração escuta com os olhos. Eu acho que a gente tem um ponto bom. Querendo ou não, não adianta a gente ficar falando mal que eles escutam com os olhos, então vamos fazer coisas para os olhos escutarem. Então, acho que é o pai da igreja. Então, se é isso que comunica... O Márcio falou aqui, eu sigo o Márcio nas redes sociais. Eu também sou estudioso em redes sociais. No Facebook existem, né, que eles chamam de guidelines, de você ver o comportamento das pessoas. Se você escreve um texto, você vai ter uma audiência. Se você bota um áudio, uma audiência. Uma imagem tem 48 vezes mais aderência, que chamam de pregnância, né? De facilitar o entendimento e a comunicação do que um texto. Então, se você pega Deus é amor, escreve, vai ter um like e um crente falando amém. Se você pega uma imagem bonita de um cara levantando o outro, botando Deus é amor, é 300. Porque a gente ouve, lê, escuta com os olhos. Então, vamos fazer coisas para os olhos. Então, a importância é do testemunho. E aí, uma coisa que eu jogo para cima de mim, que é uma responsabilidade como televisão. Porque eu sou um cara que... Eu não gosto de cobrar das pessoas coisas que não oferecemos uma alternativa contrária. Então, hoje, eu não falo mais na televisão que... Novela é do diabo, do capeta não assista. Até o dia que eu botar na Boas Novas uma novela. Aí eu posso falar, meu irmão, assista a novela aqui, porque essa aqui ensina. Então, porque a gente é muito do não, não. Então, o que que pode? Eu vou ficar em casa, lendo a Bíblia, e a gente acabou de falar... Você vê que o povo anseia por isso. Dez mandamentos que estão olhando na audiência. Então, como é que a gente pode mudar um pouco isso? Vamos começar a botar a cabeça para funcionar e pedir para Deus? Não é só... Deus, me dá uma iluminação aí, pai, de como eu posso usar algo visual, Agora, André, a Bíblia, ela é tão sábia, e isso não é uma coisa nova, a questão do visual, que o judeu, ele não lê a Bíblia. Na verdade, a Bíblia não se manda ler, ele medita. Então, o judeu, ele fica meditando um texto, dois... Ele se retira, ele se retira, e ele fica naquele mesmo texto, ali, ó, três, dois dias, a cultura judaica... A palavra exame lá, significa vasculhar, cuidadosamente. Ficam gerando imagens na mente dele, da meditação daquilo que ele vai fazer. O povo hoje lê, não entende, e não vai entender, porque por isso mesmo, é difícil. Volta a falar. Se você não meditar a palavra, você não vai conseguir, com a leitura, tão simplesmente, entendê-la. Por isso, André, que você falou que toda vez... A Bíblia não é para ser leita, lida, lida, meditada. E, André, quando você fala que de um texto você consegue ouvir 40 mensagens, é porque cada um tem um nível de meditação, e aí é um grande problema. Porque esses dias eu vi um mega teólogo, aclamado pelo Brasil todo, no momento, como um dos maiores teólogos do momento, pregando, e eu falei, eu quero ouvir esse cara, porque todo mundo está falando dele, vem para o Rio direto, e tal. Quando ele começou a pregar, e ele foi conjecturar uma coisa, eu falei, pronto, para mim morreu. Porque o camarada conjecturou tudo errado. Ele quis fazer aquela coisa diferente que o Michael falou que não é necessário. Aquela sacada. Aquela sacada, que foi uma... Quase que eu falo a palavra. Deu um saque na Bíblia. Sacou. Mas eu desbrigado pela presença de vocês, eu ficaria sério mesmo, há meia hora aqui debatendo, porque é bom o negócio. A Bíblia é bom demais. Jesus disse que isso, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo seu agente. Viu, um abraço, querido. Deus abençoe o senhor. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paciência. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe o senhor.